Para combater a evasão escolar, foi criado em 2001 o programa Apoia, que mobiliza as escolas, os conselhos tutelares, o Ministério Público e toda a sociedade. Com a informatização do Apoia, o programa ficará ainda mais eficaz e próximo dos alunos. Portanto, pais e responsáveis, fiquem atentos à frequência escolar de seus filhos, pois criança sem escola é criança sem futuro. Legenda Adriana Zanotto